Parará! Voltamos com o show de celebridades! Show de celebridades! Que isso? Que isso? Ação real! O cara não quer nem filmar por causa desse dinheiro, está loco, a gente tem que filmar o jogo cara! Casimir na vergura! Casimir... Gol nada, gol nada! Não foi... Goi é gol! A goi é gol! Tô ligado! Gooooool! Pira logo o dinheiro! Felipe Continho, mais um gol! Vai, Bebeta! Obrigado Bebeta! Tá gravando o gol, tá gravado o gol Obrigado, Bebeto Felipe Coutinho O Sérgio Sampaio O Sérgio Sampaio vai ser o primeiro Gol do Felipe Coutinho, 2 a 0 Bebeto, obrigado Vou fazer o seguinte, vou fazer um break Se que a bola sair, vamos pro break aí, voltamos já